Eu acho que essa parceria que nós estamos fazendo aqui é uma fotografia boa para o nosso país. Eu queria até que você encostasse aqui o prefeito, sabe? Eu não sei de que partido é o prefeito, eu sei de que partido foi o Tarcísio, sei de que partido que é de todas as eleições, você sabe de que partido é de todas as eleições. E veja que coisa bonita e simples. Nós estamos juntos. Acabou a eleição. Ele tem a obrigação de governar o Estado de São Paulo, esse aqui tem a obrigação de governar a cidade e eu tenho a responsabilidade de governar o país. Se cada um ficar trabalhando sozinho, a nossa capacidade de rendimento é muito menor. E é por isso que nós precisamos estar juntos. É por isso que nós precisamos compartilhar as coisas boas e as coisas ruins. Porque juntos nós seremos muito mais fortes e São Sebastião será recuperado muito rápido. Obrigado. 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 Obrigado.